Música Senhor Melo no beat, tá? É o Dave DMM, tá ligado? Bada esse nome, deixa eu falar Bada esse bom O que viu? Do Alvo! Bada esse nome, deixa eu falar 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 Bada esse nome Vai la chupa pelo Palmeiras Estava na entrada da literária E a Rafael bateu caindo Desesperou, apanhou aquela bola Descubra para ele Ficou o fome e colocou na frente Murilo, só tirou de inimigo Valdez! 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 Obrigado.